Quatrocentos e cinquenta e dois quilômetros rodados, queria mostrar o rio pra vocês que tem ali, mas acabei, acabamos que a gente passou do trecho ali, vamos ver se dá pra filmar também, bonito, muito bonito a paisagem aqui, tá doido. Ali pra trás tava ainda mais bonito, tinha umas corredeiras, muito bonito o trecho aqui também, é que a gente não sabe bem onde tá, né. A última cidade que a gente passou, acho que foi Cantagalo. Aqui tem umas curiosidades interessantes que eu vou tentar filmar na volta aqui, por exemplo, cemitério, cemitério no morro assim, em cima dos morros. Bem engraçado, eu acho que é porque aqui não tem muita área plana pra eles enterrar ninguém, né. Eles enterraram nos morros e o cemitério, você vê eles inclinado, morro acima, engraçado. E teve bastante deslizamento aqui nos últimos tempos, eles estão construindo bastante dessas estruturas assim pra segurar e tem bastante desmoronamento mesmo, pedras gigantes assim na beira da rodovia. Teve bastante também, só que aqui eles estão arrumando, né, não tá igual lá na 381 de BH que tá uma bagunça. Eles estão arrumando lá, mas você mal vê, né, alguma coisa consertada. Aqui não, aqui tem bastante coisa arrumada. Deve ter caído, deve ter não, caiu muito em costa com certeza, olha essa, caiu muito, 454 quilômetros rodado, aí outra feita aí fazendo. Fora as que eles ainda não arrumaram, né, aquelas que eu tô falando, que tem pedras gigantes na beira da estrada. Cara, que pena que eu perdi a parte do rio com as correntes, eles não deu pra filmar, passamos. Nós filmamos aquele trecho ali, ó, mais rio ali pra baixo, mas como a mata aqui na beira da estrada tá bem tensa, a gente mal consegue ver o rio lá embaixo. Mas a gente pode perceber que a estrada é essa, no caso aqui, ela serpenteia, serpenteia a beira do rio. Infelizmente não sei qual, qual estrada é essa. Eu tô sem GPS porque o meu celular estragou a porta USB. Ela, ele fica soltando, até carrega, mas fica soltando a USB, então, não tem como eu ligar ele na moto pra ficar no GPS o tempo todo carregando, né. Ele carrega fora da moto. Passamos já do trecho de rio, já. Mas, é por isso que se eu tivesse com o GPS aqui, dava pra saber onde é que a gente tá, né, direitinho. Olha lá, ó, deslizamento que eu falei, ó, o tanto de pedra aqui na beira. Só que tem lugares que tem pedras muito maiores, é que essas daí já foram explodidas, né. Eita. Essas dali já foram explodidas, mas tem umas que não foram ainda, não. Mas, assim mesmo, muito bonito o trecho. Ó, aquela serra lá com pedra. Que louco. Aí, volta e meia, você vê um maluco desse aí, ó, ultrapassando em faixa contínua, numa estrada cheia de curva sinuosa dessa. Esse trechinho até que tá reto. E ali pra trás, onde eu não filmei, muita curva fechada e placas avisando que esse trecho aqui tem alto índice de acidentes, né. Mas tem muita gente com respeito. Mas, às vezes, o cara conhece também esse trecho bem aqui, né. Mas ali pra trás não dava pra atravassar mesmo, não. Ali tinha curvas muito, muito fechadas mesmo. Ó, que serra bonita. Ó, que legal. Caramba, mano. Muito, muito, muito top mesmo. Passa na beiradinha dela. Ó o tamanho do rio. Pera que não dá pra ver, cara. Não deu pra ver. Acho que não deu pra vocês verem aí, não. Vamos ver. Talvez a gente passe por eles aqui. Macaé. Ó lá, já estamos sentindo o Macaé já. Falta pouco agora. 459 quilômetros. 500, é. 600 quilômetros. Então, 400. Falta 150. Aqui ó, RJ146. Esse aqui que a gente tá. RJ146. É. Acho que não vamos passar pelo rio mais não. Ó, mas vocês viram ali um trechinho microscópico. Vamos ver o que é que placa é aquela ali. Manoel de Moraes. O nome da cidade. Provavelmente mais uma cidadezinha histórica. O rio tá ali na beira. Ai, 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 ai. Quebra-mola. Manoel de Moraes. Vamos ver se aqui tem um cemitério loucão daquele. Ó lá, pedrona. Que louco, mano. Ó, bonito demais. Cidadezinha magiando o rio também. O rio tá atrás dessa rua à direita aí. Bacaninha. Cidadezinha pequenininha. De interiorzão mesmo. Ó, o rio tá ali embaixo. Mas é um riozinho menor pelo que eu tô vendo. Não é o rio que eu tinha filmado ali atrás, não. Curva perigosa a cem metros. Aqui tem bastante placa. Curva perigosa. É, placas, é, mostrando curva sinuosa. Bastante placa mesmo. Bastante curva. Região serrana, né. Serpenteia rio, serpenteia serras. Mas, então, fica assim. Mas eu, eu gosto muito mais de andar em estrada assim do que estrada larga, de várias vias, com muito movimento. Prefiro um milhão de vezes essas estradinhas aqui, apesar do perigo, se bem que as estradas duplicadas, né, as estradas tipo 381, 040, também são muito perigosas. Acredito que são até mais do que essas, porque essas aqui a gente nem consegue acelerar muito. E, pelo menos no meu caso, eu gosto de apreciar bastante a paisagem, né. Beleza, saindo aqui de Trajano de Moraes. Paramos aqui para completar os tanques e comer alguma coisa. E agora, vamos seguir viagem aí, terminar de chegar. 479 quilômetros soldados. E, escureceu. Parece que vamos pegar uma serrinha legal aqui, mas ainda vai pegar no escuro. Então, se der para filmar, não vai ficar legal, então... Talvez eu nem filme. Na volta, dá para pegar. Na volta, eu vou dar bastante prioridade... Nas cidades históricas, né. Vou dar bastante prioridade nas cidades históricas. Porque, na vinda, eu não conhecia muito onde estavam as cidades históricas, então... Acabei não pegando muito das cidades históricas. Mas, agora, a filmagem vai ficar ruim, porque está muito escuro. Trecho de serra, mas vai ficar escuro agora. Então, eu vou filmar quando a gente chegar em Macaé mesmo. Que eu acho que o trecho que eu vou chegar lá também vai estar escuro. Porque a gente não chega pelo centro, né. E, chegamos em Macaé, capital nacional do petróleo. Pena que chegamos à noite, né. Mas, tá bom. Pelo menos amanhã a gente aproveita o dia inteiro. Passos a Deus, eu acho tudo certo. 547 quilômetros até agora. Só que a gente ainda não chegou no destino mesmo, né. Chegamos na entrada de Macaé. Ainda não dá nem para ver o mar ainda. O mar está ali na frente. Beleza, chegamos. Agora sim, chegamos. 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 E aí, Dona Lua. Não, Dona Lua. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.